E aí galera, beleza? Quer também ser um vídeo só pra mais um vídeo de Stickman Fight Que é tanta gente aqui Que eu não sei o que tá acontecendo, galera Só falo que é o seguinte, galera Eu sou amarelo, ó Eu sou amarelo, ok? O que tiver aí é resto Tá ouvindo o link aí? Tem o Renato também, ele tá aí Eu sou o Power Ranger vermelho, galera Beleza, e eu sou o cara que se confundiu E caiu no buraco, sozinho Apesar da gente ter falado Quem que a gente era, né? É, esqueci aqui, ó Nossa, tem cobre, boa, galera E aí galera, é tanta informação de jogo aqui Que não dá pra saber quem é quem Eu sou o amarelo, só foque nisso Eu sou o amarelo Então é pra focar o amarelo, é isso? Não, não É focar o amarelo Ah, focar o amarelo Focou o amarelo Focou o amarelo Bora, focar o amarelo aqui Ah, eu caí com a bazuca Boa, garoto Eu sou o Ranger vermelho Eu te desafio pra um duelo E aí, Naruto, caramba Nossa senhora Eu morri Mas que que é isso? Esse cara é um ninja Muquise, pega a arma Não pega na rua não Muquise, não cai, não cai, não cai, não cai Eu vou ganhar essa batalha Meu Deus Não bota a cabeça Muquise, fica assim Deixa o Muquise, vai cair Ele quase caiu sozinho Pega a pistola Muquise, Muquise Ai, dragão Sobe Vai, Muquise Vai, Muquise Ela perdeu ainda Ela perdeu ainda Eu não sei Ah, velho Porque é meu momento de brilhar, velho Ok, eu tô de boa aqui Eu tô com situação complicada Opa Ovinho, ovinho, não use isso É, a gente já falou Se o Muquise avisou, não avisou? Ih, Muquise, Muquise Não usa isso Porque a amizade é importante Lembra quando a gente era amigo A gente conversava sobre coisas Mas o quê? Tá brava? Tá brava Tá brava Tá brava Não comeu Não comeu hoje Eu? Minho o quê? É, parece que eu não tô te vendo Eu tô te vendo Ok Pois, galerão Vamos pra onde, né? Ai, Mu! Não, não, não Não me matou Eu fiquei doce Pra esquerda e pra direita Acabei ficando no meio do tempo Para em mim Para em mim Opa O Muquise Deu um olé ali Meu Deus, alguém pegou a arma Ih, jogou a arma Ele jogou a arma Ele mesmo o que tá acontecendo, é muita informação. Eu que vou ganhar, tô deitadinho ali, ó. Ah, meu, que eu não sei nada, ó. Três balas. Ah, matei, eu já tenho. Não, matei, eu não. Eu ainda tô deitado. Aqui, você tá com sono. Não tem nada a ver com essa luta, velho. Não me deixa em paz. Nossa, agora eu peguei, hein? Agora eu peguei. Meu Deus. Agora eu peguei e limpei o jogo. O cara só ficou deitadinho ali. João, você já sabe o que fazer, né, João? Você já sabe o que fazer. Nossa, ele me jogou na bola. Opa! Você me jogou na bola, bola? A bola voltou pra mim. Ô, velho, tá escondido ali. Eu sei que você tá escondido. Opa, 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 opa. Pera, 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 pera. Eu tirei todo mundo, eu tirei todo mundo ali. Eu tirei todo mundo da arma, pô. Ah, não. Nossa, mas foi muito fácil. O cara também com a arma. O cara não é bom no karaokê. No karaokê. O karaokê. É, realmente, karaokê. Tem uma coisa que ninguém é bom no karaokê. Principalmente você. Ei, pera aí. Como é que eu não sou bom no karaokê? Não, falei no karaokê. Ah, tá. Mexa aqui comigo, mexa aqui com o karaokê, meu irmão. Meu Deus, mano, o que isso? Eita, ela não é boa no karaokê, não. Mas na pistola, ela é. Tchá, tchá, tchá. Eu lembro que eu tinha um karaokê. O karaokê quebrou ele. Boa. Vamos, velho. Ai, que que é isso? É o karaokê. Olha o vindo deitado ali, fingindo que tá vendo ele. Eu pensei que eu tinha morrido. Eu não tinha morrido. Não. Temos um Goku entre nós. Ah, eu pensei que era o Jotinha, meu Deus. Boa. Você queria, né, muquês? Você queria. Ah, não, 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 não. Nossa, eu voei. Isso. Alvinho, não me bate. Tá bom, tá bom, tá bom. Tem gente. Então, eu tô ignorando você. Não me bate. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ah, ah, sobra. Nossa. Ah, socão, socão. O Alvinho não fez isso comigo. Ele fez. Ele fazia isso comigo. Você me deu um tiro de 12 na minha cara. Eu fiz o quê? Alvinho, você está confundindo com isso. Você deu um tiro de 12 na minha cara. Não, 12 não. Eram 3 cobras só. É, mãe. Ah, 12 é um tiro de cobra. Mara, mara, por favor. Aí, boa. O que, meu irmão? Meu Deus, eu não quis dizer que eu não ia morrer. Meu Deus, eu não quis dizer que eu não ia morrer. Eu morro, mas eu dou... Olha aquele cara ali em cima. Olha a Nadia lá em cima. Quem tu mata ele? Sai, 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 rapaz. O quê? Dominion. Acho que bugou ali. Alvinho sai o lagado. Ele estava muito longe. Ele estava muito longe e me matou. Ah, vamos lá. Chupa. Ok, ok. Já tinha. Deus se move. Vai voltar, vai voltar. Boquês. Dá um tiro no chão, Boquês. Boquês, tem um cara no chão aí, ó. Meu Deus. Ele está morto. Não está, não. Ele está com escudo. Como que ele está morto? Não sei. É, ele parecia que estava morto. Não estava. Meu Deus, isso aqui é tão confuso que não dá para saber quem é quem. Nem se me tem. Eu me confundi a morrer. Como é que ele está morto? Olha o nível disso aqui. Olha o nível. É todo mundo lixo isso aqui. Sorte que eu dei o pulinho lá, po. Ah, o pulinho do double jump. Não, 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 não. Alvinho, Alvinho, que é isso, Alvinho? Alvinho. Meu Deus. Alvinho, você está deitado. 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 morto no meio do mapa. Alvinho, sai daí, Alvinho. E era eu do outro lado, escudido, mano. Fim de alho, eu não respondo. Não, pera, pera. Oh, nem dialogar com o Alvinho. É, nossa. Só dá diálogo. Depois ela vem e fala, ah, nem me responde. Opa, opa. Ok, Alvinho ferrou. Meu Deus. Obrigado, galera, obrigado. Eu fiz alguma coisa para você? Fez. O quê? Eu fui legal demais? Foi. Meu Deus, meu querido. Não me envolve nessas tretas suas, não. Eu estou aqui de boa. Não me envolve, não. Ei, ei. Não me envolve, não. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Ele está com a bazuca de boca. Meu Deus. Eu morri já faz tempo. Não era eu, não. Oh, o que é isso? Vocês viram? Eu fui jogado fora do mapa. Ele caiu sozinho. Ele caiu sozinho. Que lixo a gente joga fora, né? Falou o primeiro que caiu fora. Sozinho. A Meg morreu sozinho. Sobrou o quê? Então. Vocês são muito ruins, mano. Olha o nível do Leg. O que é isso? Começou dando tiro. É, mano. Lagado. Passou um tiro aqui do lado da minha cabeça. O negócio vai voltar, mano. Ih, rapaz. Aí, uma boa. Voltou. Me furou. E eu só olhei numa boa. Oi, Mubão. Sai do meu furaco. Sai do meu furaco, seu merda. Sai daqui. Alguém vai sobreviver esse furaco aqui. Acho que fui eu. Sai ali dentro do meu furaco. Foi você, Mubão. Eu acho que nenhum dos dois. Eu morri também. Eu morri também. Morri também? Não, você está vivo, Mú. Eu estou. É, eu falei que é uma pessoa que sabe. Poxa, tinha arma de água. É gelo. Ah. Meu Deus, tem mais. De não ficar se fingindo de morto. Eu? Falou? O que você está falando? Oh. Ah, louco. A coroa está com o rei, galera. Com licença, que o rei voltou. Deixou cuidar muito bem. Eu não sei nem quem eu sou. Eu vermelho. Eu tenho que ficar acompanhando quem eu sou para não morrer. Sem querer. Matei. A coroa da rainha. Yes. O engraçado é que o caminho ganha, sem saber que ele ganhou. Não, eu sei bem que eu ganhei. Só que eu não fiz nada. Ah, nunca é isso. Confundiu quem era, né? Claramente tem uma crise ali de realidade de quem era ela. Ah, o Alvinho pegou uma pistola. Meu Deus. Não, não. Oviu, oviu, oviu. Boa, Alvinho. O dele é meio alto. Boa, Alvinho. E jogou o que sabe. Ei, como assim? Você está me zoando? Está se fingindo aí? Está se fingindo aí, meu irmão? Sai fora. Quem pegar aquela arma ali vai dar errado, hein? Eu morri. Peguei, 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 peguei. É o pior que ela se mata com a arma. É na mão de quem? É. É na mão de quem? É a pessoa que menos tem que ficar apesar de segurar. Eu ganhei. Olha a Balimin aqui. Eu ganhei. Olha a Balimin. Eu estou falando. Olha quem está com a coroa. Parece que o o da outra. Mas não vai. Mas não vai mesmo. Meu Deus, que confusão. Você não vai pegar a minha coroa. Eu vou pegar e sair. Ai. Das costas não. Ele morreu sozinho. Ai, eu morri, mano. Nossa, eu morri num chute. A coroa está com o Alvinho. O Alvinho vai morrer. Matou. Ele matou a coroa. Está com o Alvinho. E aí, irmão? Sai fora. Tira o olho da minha coroa. Sai do meu buraco. Sem ver do seu. Tá bom. Tô tentando entrar. Sai. Sai. Só tem esse buraco, gente. Só tem esse. Esperei. Então, se matar, chego lá e dou um soco. Agora eu falo mesmo. Espera o quê? Espera o quê? Que mapa é esse? O que está acontecendo? O que é, João? Gente, é só para mim que tem uma bola de metal gigante no meio do mapa girando. E eu estou embaixo do mapa. É. E eu já morri. Pega a faca, Mookase. A facinha, Mookase. Bebe, bebe, bebe. Pega a facinha, vai. Morreu ainda. Mas é uma vergonha, né? Estava lindo aquele mapa para mim, galera. Ok. Lá vem. Joguei o monicórnio do buraco lá, Mookase. É só questão de tempo. Não. É só questão de tempo. Espera, vai cair uma pedrona aqui, é. Não sei. Deveria? Não, não, não. Mookase, 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 Mookase. Espera, 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 espera. Fala, fala. Eu joguei lá para ele, eu joguei lá para ele. Por que que eu me burro isso? Eu joguei lá para ele. Mas, irmão, galera, eu vou deixando o vídeo para que espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. Cada um que você não assiste nesse vídeo, galera, eu dou a ouvir também. Então se inscreve para o meu ouvir. É, só dou a ouvir mesmo. É isso, valeu, beijos e até mais. Tchau, tchau, tchau.